Mais de 319 novos soldados passam a reforçar a segurança do Paraná. A sexta-feira, em Cascavel, marcou a última formatura do curso de formação da Polícia Militar, completando o ciclo de 2.485 novos policiais em todo o estado. O evento contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Para a região do 3º Batalhão de Polícia de Pato Branco, cerca de 45 policiais devem integrar a corporação. São 2.500 jovens que estão sendo entregues à sociedade para fazer segurança. Então isso significa muito, muitos postos de polícia que estavam fechados por falta de efetivo hoje estão sendo reabertos com a estratégia do Comando-Geral da Polícia Militar. Isso vai beneficiar muito o atendimento, a rapidez do atendimento e o acolhimento da sociedade. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná reforça a preocupação de reforçar o policiamento na região de fronteira. Para nós é uma grande satisfação hoje estarmos recebendo novos policiais militares, agora finalizando aqui na região de Cascavel, nós já estivemos lá no núcleo Curitiba, núcleo Maringá, núcleo Londrina, finalizamos hoje aqui com o núcleo Cascavel e hoje temos a satisfação de dizer que nós teremos policiamento novamente nos 399 municípios, deixando de existir um policiamento compartilhado entre municípios. A participação de mulheres durante a formação foi o destaque positivo. Mais de 18% de todos os formandos são mulheres. Em todo o estado, são mais de 400 novas policiais, o que representa o maior ingresso de mulheres na polícia de uma só vez. Foi bem importante essa inclusão das mulheres, na verdade já vem há alguns anos isso, né? E nosso pelotão tem bastante mulheres. Eu acho que é importante para a comunidade a presença da mulher em diversas situações, né? Porque as mulheres se sentem mais à vontade em certas situações que às vezes a presença masculina inibe, né? Mas o trabalho foi muito bem feito, as policiais femininas estão super bem preparadas e eu acho que elas vão com certeza dar conta da profissão.